A CIDADE NO BRASIL 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 Diz que o trabalho mata e morrer ele não quer A mulher chora e reclama, a gente tem que dar razão É mandioca pra dormir, mandioca na refeição Pro casal deu-se o dinheiro É a mesma comparação Ele só sabe que existe, mas não pode por a mão O casal quanto mais pobre que mal tem o que comer Mas tem um filho por ano que nasce só pra sofrer Na outra encarnação Diz que vamos renascer Se for pra mim nascer pobre, limpo e não vou nascer Lá no bairro onde eu moro Um dia desses passados Deu-se um caso impressionante Que ficamos admirados Uma vizinha de casa Que há tempo tinha viuvado Ficou ela e três filhinhos Residiam num sobrado O velho quando morreu O velho quando morreu Aí deixou alguns cobre guardar Era meia, noite meia O relógio tinha marcado E a viúva não dormia Virando por todo lado Quando quis pegar no sono Escutou um forte chamado Ela então reconheceu Que era a voz do seu finado Vai acudir nossos filhos para não Morrer queimar Morrer queimar A velha virou pro canto Pensou que tinha sonhado Quando a voz se repetia Vai fazer o meu mandado Vai fazer o meu mandado Ela levando depressa E o quarto estava fechado Arrombou a porta e entrou Vai no gesto desesperado Uma vela sobre a mesa Já com fogo no toalhar Com o barulho da porta Com o barulho da porta Os menino acordou assustado E a toalha em labareda Na cama estava encostado Na cama estava encostado Meus filhos Pra que esta vela Se a força Não tem faltado Minha mãe Minha mãe 15 de agosto Nós estamos bem lembrados Que hoje completa um ano Que papai Foi sepultado Cabocla Cabocla eu vivo triste Desde que foste-se embora Sinto aqui dentro do peito Uma dor Uma dor que me devora É triste uma despedida Quando se ama e adora Mas homem quando é homem Sofre calado e não chora Deitado na minha cama Quando vem rompendo a aurora Sinto uma dor esquisita O peito quase não escora Não posso pegar no som Levanto e saio pra fora Levanto e saio pra fora Vejo o seu rosto risonho Todo instante e toda hora Tem dia que dá vontade De sair pro mundo afora Quem sabe a saudade acalma Pra longe eu indo e mora Na capela do arraial Toda tardinha em seis horas Pra aliviar minha dor Peço pra nossa senhora Peço pra nossa senhora Coração dentro do peito Tá roxo Tá roxo que nem a mora Quando olho em seu retrato Eu dou suspiro e melhor A saudade de você É só o que me resta agora Adeus minha estrela d'água Que entro no romper da aurora Que entro no romper da aurora Eu lembro e tenho saudade do tempo Que vai ficando do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês guardando estrada No meu cavalo ruando Sempre lidando com gato Desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi Seiscentos bois cuiabanos Já me fez diversos danos Já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourando A boiada estourou De certo e certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho E o dedução Na frente do soberano O soberano Parou Aí Em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os bois que vinham passando Naquilo O pai da criança O pai da criança De longe Vinha Gritando Se esse boi Mata meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele levelando Caiu de joelho Caiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Sarvai meu anjo da guarda Nesse momento tirando Quando passou a boiada Que o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Este boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Fui criado com Titio Inês O Titio era boiadeiro Nessa lida eu também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, coro de madeiro Não escapava uma reis no mangueiro Deixava correr 30 dias por mês O Titio me deu um gorobampa Que atendia por nome Que atendia por nome troquês Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei O mistiço O mistiço saltou lá na cerca Foi enquanto a laçada aprontei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Só berrava nas xixos e bujaguane Tinha três bocinhas na janela Jubiliana, Clarice e Inês Uma delas tava migabando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabã não quiseram achar ruim O meu 30 na cinta eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampas revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual é a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas as três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de vez Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravescer As meninas me escreveram carta Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Eu vou ver Juvilhana Claricine A respeito a dança do baile Tenho prestado sentido Tenho prestado sentido O rapaz que dança baile Deve ser desimpedido Pra dançar junto com a rosa Estou mesmo decidido Estou mesmo decidido Pois dançar eu danço mesmo Eu não sou comprometido Na repartição do baile Estarei sempre contigo Rapaziada do meu bairro Rapaziada do meu bairro Ninguém é meu inimigo Faz baile e não me convidam Por que faz assim comigo? Em todos os bairros Em todos os bairros que eu vou Por causa da rosa eu brigo Gosto de dançar com a rosa Meu amorzinho querido Danço de rosto encostado Mas não é de mal sentido Encosto rosto com rosto Falando no seu ouvido Quando aperto a sua mão Ela suspira doído Por amar a rosa branca Por amar a rosa branca Muito tenho padecido Felizmente o meu amor Sempre foi correspondido Soltei suspiro no ar De uma paixão tão sentida Caiu no colo da rosa Da minha rosa querida O que mais me dói pra mim? A hora da despedida A rosa é bonita mesmo Perdição da minha vida Se os animais falassem Que bom que haverá de ser Muitas coisas que acontecem Muitas coisas que acontecem Evitavam acontecer Conheci um boiadeiro Chamado Zé do Amaral Tinha um cachorro ensinado Que só faltava falar Que só faltava falar Viajando pra Mato Grosso Na sua desta bragada Se o Zé levava dinheiro Pra comprar uma boiada Na passagem da porteira Na passagem da porteira O boiadeiro não viu Num pulo que a mula deu Sua carteira cair Fiel ficou furioso Fiel ficou furioso Pegou então a unha Mordendo a rédea da besta Querendo fazer voltar Seu Zé não compreendeu Seu Zé não compreendeu Marrou a besta num doco Deu três tiros no cachorro Pensando que ele estava louco Um tiro pegou na perna E os outros dois E os outros dois na escadeira Demorando pra morrer Fiel saiu na carreira Seu Zé seguindo de longe Quando chegou na porteira Viu seu cachorro morrer Com focinho na carteira Com focinho na carteira O boiadeiro apiou Apertando o cão no peito Chorando desesperado Daquilo que tinha feito Erguendo os olhos pro céu Pediu que Deus perdoasse Não teria acontecido Se os animais falassem Vinte e seis de fevereiro Pra servir eu fui chamado Novecento e dezenove Até hoje estou lembrando Eu segui para São Paulo Levei meu certificado Me apresentei no quartel Onde eu fui espicionado O doutor de lá me disse Você vai dar um bom soldado Segue hoje pra Caçapava Seu lugar designado Doze meses e quinze dias Que eu parei em Caçapava Lugar frio e de saúde Lugar frio e de saúde Aquele lugar onde eu estava Pois de todo esse tempo O governo nos chamava Para ir prestar serviço Que a pátria precisava Tudo que eu ia passar O meu coração contava Tanto como eu padecia Eu também me arregalava De Caçapava pro rio Nós seguimos em contingente Cento e vinte soldados E muitos cabos competentes Nos carro de primeira E o segundo tenente Por quem fomos comandados Uns chorando Outros contente Uns chorava por patife Outros por deixar os parentes Mas quem cair nesse artigo É obrigado a ser valente Até hoje Até hoje ainda me lembro O nome do vapor Que nós fomos conduzido Do rio a São Salvador Seis cento homens e armas Fomos tomando interior Pra honrar a nossa farda E mostrar nosso valor Fomos todos equipados Pra garantir um doutor Que no estado da Bahia Queria ser governador Conheci muitos lugares No navio de passagem Fui ver coisas que eu não via Se não fosse esta viagem Nós fizemos na Bahia Quinze dias de paragem Muitos lá até choravam Vejam que grande bobagem Quando a pátria nos chama Deve ir e ter coragem Assim como eu também fui Fui feliz na minha viagem Um dia deste passado Sofri uma contrariedade Quis fazer uma aventura Eu sendo um homem de idade Eu gostei de uma mulher Foi minha infelicidade Aluguei um apartamento Bem no centro da cidade A mulher era bonita Muito cheia de vaidade Mobilhei o apartamento Dinheiro eu dava vontade Pensava comigo mesmo Encontrei a felicidade Por ela eu tinha a paixão E ela somente a amizade Eu tinha 60 anos Ela com 20 de idade Tava criando pra mim Uma grande infelicidade Confiante no meu dinheiro Não pensei na falsidade Carinhos que me fazia Forçando a sua vontade Vondade Uma noite eu lá cheguei Topei uma novidade Quando eu abri a porta Caí na realidade O seu verdadeiro amor Lá se encontrava a vontade Pra mim foi uma lição E pra todos homens de idade Eu comprei um potro preto Pus o nome de trovão Crioulo do espraiadinho Na cidade de Pardinho Comprei na festa a do peão Adomei bem no capricho Eu deixei de rédea no chão Bem cedo ao clarear o dia Lá na raia da bacia Eu treinava todo dia Fiz do potro um campeão Eu tratei uma carreira Com puro sangue e alazão Naquele esperado dia Na raia o povo reuniram Pra ver a competição Tirei três corpos na frente Quase morri de emoção O potro preto ganhou Muito dinheiro rolou Veio alguém e me beijou Ai no meio da multidão Morena cor de canela Cabelo cor de carvão Seus olhos me acompanhavam Como estrelas que brilhavam Nas noites de escuridão O corpo da moreninha Era igualzinho o meu violão Aquela linda mocinha Contou-me da onde vinha Sou filha do ferreirinha Morreu na lida de pião Casei-me com a morena Dona do meu coração Hoje eu tenho um sitiozinho Ali perto de Pardinho Cinquenta alqueres de chão Moro no lugar que eu gosto Que sempre tive intenção Entre meio espraiadinho E a cidade de Pardinho A terra do carreirinho Lugar de violeiro bom Música 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 Música